Fala aí rapaziada, belezinha? Bom, hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês do gimbal Zee Ukraine É um gimbal aí de três eixos Pra gente fazer aquelas imagens marotinhas, aquela coisa bem estabilizada sem ficar tremendo muito Eu acho que eu devo começar dizendo que eu não sou especialista no assunto Que pra fazer escolha, eu contei não só com ajuda espiritual do meu guru, Ravi Mas também a gente assistiu bastante vídeo, a gente viu bastante review Usamos as opiniões de pessoas que já estão há mais tempo na área Pra gente tentar aí fazer a melhor escolha sem gastar dinheiro à toa A Caixa aqui não tem nenhuma novidade Talvez esse formato de maletinha ajude a transportar, enfim Mas aqui na frente a gente só tem escrito aqui Crane, que provavelmente seja de grua, de guindaste, alguma coisa do tipo Eu comecei falando do gimbal, tem gente que fala gimbal, tem gente que fala gimbal Enfim, eu prefiro a portuguesar o máximo possível as coisas Senão a gente teria que querer esse Zhiyun, acho que seria esse aqui do chinês, com uma marca chinesa Seria Zhiyun, alguma coisa do tipo assim Então vamos falar Zhiyun mesmo e vamos falar gimbal Aqui atrás nós temos aqui, está falando que é compatível com a maioria das câmeras, não tem muita informação Aqui embaixo a gente tem escrito que ela suporta Sony Alpha 7, a série inteira Panasonic Lumix, a série também Canon M, Nikon J e Canon 5D Mas lógico que ela serve pra qualquer câmera que fique aqui Que se encaixe no peso que está dizendo aqui Entre 350 gramas e 1500 gramas Na verdade aqui a gente tem um desencontro Alguns lugares dizem que esse gimbal, que esse modelo só suportaria até 1200 gramas E aqui na caixa a gente já tem escrito 1500 gramas Então fica lógico que isso aqui é câmera mais lente Aqui na lateral não tem nada demais, não precisa nem mostrar pra vocês E vamos abrir Preço eu paguei por volta de 750 dólares Na Amazon aqui do Japão E esse aqui já é um kit Que ele vem com um pouquinho mais de coisa Não que seja Que a própria fabricante já lance esses kits com mais coisa dentro Eu acho que a própria loja Ela resolveu vender com algumas coisinhas a mais Tanto é que o lacre ele veio violado Justamente pra loja, enfim Abrir a caixa e adicionar algumas coisas Mas isso acho que é por conta da própria loja mesmo Acho que não é por conta da fabricante Acho que todas as caixas Vêm a mesma quantidade Isso aqui é uma promoção da própria loja Também algumas coisinhas a mais aqui que eu vou mostrar pra vocês Bom A caixa já é em formato de maleta Como eu mostrei pra vocês E a própria também a caixa interna aqui O case também é uma maletinha Bem prático Acho que o tamanho ok Não tem... Eu considero que tá bem compacto Pelo tamanho Eu achei até que seria maior essa caixa Eu vou tentando falar algumas especificações Enfim Como eu já falei pra vocês É muita coisa ali Eu peguei do pessoal que já fez Review, já fez unboxing Enfim Eu não manjo muito disso daqui Bom, aqui a gente tem um controlezinho Isso daqui veio a mais Como eu falei pra vocês É o packzinho que eu comprei na Amazon Então Ele deu direito a ter o controle Não é tão necessário esse controle Tendo em vista que o próprio gimbal Ele já tem um controlezinho dele Um joystickzinho E a gente também pode controlá-lo pelo smartphone Enfim Então Isso aqui é só um mimo, na verdade Tem uma luvinha Acho que eu não vou nem ficar abrindo Veio uma luvinha pra você mexer com as paradas Eu não sou muito de ficar mexendo com luva Enfim Mas veio a mais Aqui a gente tem Um Guia Do usuário Deixa eu ver o que veio a mais Isso aqui eu acho que veio a mais Eu vou ter que abrir pra ver Porque eu não vou lembrar tudo que veio Ah tá Tem aqui um Plate né Pra gente montar A câmera aqui em cima E colocar em cima do tripé Enfim Eu não sei se isso daqui veio a mais Ou se veio Ou se já é fixo um kit Isso daqui Me perdoe Eu não vou lembrar certinho O que mais que a gente tem aqui Ah isso aqui Também veio a mais Não faz parte do kit Até onde eu sei É um tripézinho Um mini tripé Certo É Eu não sei se vale a pena Muito usar isso aqui É bem Não parece ser firme não Sabe Eu não sei se eu teria coragem De montar O gimbal Com um A6500 Aqui em cima Não sei Enfim Depois eu dou um feedback Pra vocês Se isso me encorajou Não vi muita qualidade Nisso daqui não Bateria Dois Sets de bateria Né Duas duplas Então cada vez a gente usa duas Baterias Deixa eu abrir aqui pra vocês 3.7 volts 2000 micro amperes Segundo a fabricante Cada set desse dura Até seis horas Dois Carregador Aqui temos os Parafusos Pra gente fazer a regulagem É bom que vai na mão mesmo A gente não precisa usar nenhuma chave Isso é interessante Desde que a gente consiga Né Mas eu acho que o tamanho dele Permite que a gente dê o torque necessário Pra que fique bem Bem fixado O que mais que a gente tem Eu vi um bichinho em si Mesmo Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar essa espuminha Cabinho né Cabinho USB Tem alguma coisa fazendo barulho aqui Eu acho que é a maletinha Bastante aqui E aqui A parte de baixo Pra gente rosquear aqui Aqui vão as Baterias Certo? Aqui embaixo a gente tem aqui um Um plate Pra gente rosquear Ele em algum tripé Alguma coisa Pra gente deixar ele Se a gente quiser deixar ele fixo assim Certo? Deixa eu montar ele aqui Pra ver como que vai ficar Deixa eu ver se não tem mais nada Deixa eu deixar aqui de lado Deixa eu deixar a maletinha aqui de lado também E vamos mexer só nele mesmo Deixa eu só montar ele aqui Pra vocês terem uma noção Do tamanho dele E como que ele ficaria Então seria assim Certo? Lógico Depois ele reguladinho Certinho É um pouquinho pesado Eu acho que cansa com o tempo A gente provavelmente Tem que ficar trocando de mão Se você for fazer um trabalho Um pouquinho mais longo Aqui a gente tem o joystickzinho dele Pra gente mexer Seria o que? Horizontal, né? Panorâmico E o tilt, né? A inclinação Da câmera Isso aqui depois eu ligo e mostro pra vocês E aqui do lado a gente tem também Pra gente ligar depois no computador Pra se quiser atualizar Algum firmware Alguma coisa Fazer algum tipo de ajuste Também é possível Algumas informações Técnicas dele Que eu ouvi o pessoal Falar bastante É o motor Motorzinho deles 32 bit Parece que ele já é Do nível do Do Ronin Como eu já falei Três eixos 360 graus Qualquer dos lados Enfim Então não tem perigo Da gente ficar Batendo ele Em nenhum canto Você pode Ter uma mobilidade Muito grande Com ele Acabamento Eu tô achando Muito bom O acabamento Nível de usinagem Enfim Tá muito bacana Mesmo Ele parece Que é de alumínio E eu vi muitas pessoas Falando que o acabamento Dele era Melhor Seria melhor Do que os Beholder Os modelos Deixa eu colar aqui Que eu não vou lembrar O MS1 E o DS1 Outra coisa que o pessoal Que teve experiência Tanto com o Crane Quanto com os Beholder Foi na facilidade Pra regular Bom rapazada Agora é hora de encaixar Uma câmera Que não vai dar Pra ser a 6500 Porque eu tô filmando Com ela Mas eu vou encaixar Uma G7 aqui Pra vocês terem uma ideia A gente mexeu um pouquinho Aqui no joystick dele Ver como que funciona Esse daqui Também se é bacana Ou se isso aqui Tipo assim Veio de bobeira A gente nem precisa E pelo smartphone Vamos ver se é interessante Uma coisa que eu esqueci De falar pra vocês Esse kit Né Que a Amazon disponibilizou Veio também um Um tripézinho Né Deixa eu ver o modelo Desse tripé aqui Eu anotei Esse aqui é um Bake TK5 Então isso aqui Fez parte do brinde Então o que veio a mais É A caixinha ali Tudo bem Beleza Zeo Crane Então isso veio a mais Controle Tripé Luvinha E eu acho que só Ah E aquele tripézinho Esse minúsculo aqui Que Me deixou bem assim Sabe Duvidoso Quanto a qualidade Mas agora eu vou montar Aqui pra vocês E a gente já volta Apaziada Não tem segredo Alguma coisa mais fácil Que eu já montei São dois parafusinhos A gente só tem que montar E fazer alguns ajustes Pra que a câmera Já fique um pouquinho Retinha Sabe Depois é só ligar aqui Segurar o botão Acho que por um segundo Ou coisa parecida Pronto Câmera estabilizada Pra gente fazer aqueles Aqueles takezinhos marotos Sem tremer muito Se você quiser fazer Aquela Aquela coisa aí Invertida É só segurar aqui Já era Tem algumas Tem alguns Gimbals Que você precisa Parece que Mexer no programa Resetar Enfim Fazer alguma coisa Pra que você Se você quiser fazer Assim aqueles takes Pegando o chão Ou coisa do tipo Lógico A gente vai tirar Esse tripé aqui Pra brincar Né Mas Rapaziada Depois vocês vão ter Um videozinho De review A gente pegando Alguns takes Marotos Correndo com ela Vamos ver se ela segura A onda mesmo A hora que você quiser voltar Segura aqui Volta aqui Pronto Vamos mexer aqui No joystick dela Vamos dar uma mexidinha Aqui a gente mexe No tilt Seria Inclinação Tá aí Se quiser fazer Aquelas Aquela coisa Bem cinematográfica Sabe Aquela coisa assim Não tem nenhum tipo De tremido Nem nada Fica chique show Se quiser mexer Para as laterais Aqui também Acho que tem que dar Um toque aqui Deixa eu ver se é isso Isso mesmo Tá aí Se quiser mexer Para as laterais Vai Volta E a gente tem a opção De mexer pelo celular Também eu instalei Aqui já o programa No celular Eu Eu acho que isso aqui A gente não vai usar Vou ser bem sincero Para vocês Isso aqui Provavelmente eu nem use Ou eu vou usar Aqui direto No próprio Jimbal Ou uma hora Que eu estiver De longe Usando via bluetooth Pelo próprio Smartphone Pelo próprio Programa Da Zium Bom Eu vou Ajeitar Aqui Porque eu vou ter Que mudar Um pouquinho A maneira Que a gente Está filmando Para mostrar A gente mexendo Também através Do app deles Certo? E já volto Rapaziada Agora eu vou mostrar Para vocês Como faz Para a gente Controlar O Zium Crane Através do smartphone Baixei esse programinha Aqui Tem no App Store Vou entrar nele Aqui para vocês É só a gente Vir aqui Connect Ele vai aparecer O nome aqui embaixo Crane 8094 Clicou Estamos conectados Aqui a gente Tem algumas opções Acho que as mais importantes É para a gente Fazer o controle Vai ficar parecido Com um joystick E Deixa eu voltar lá E aqui São as opções De estabilização Que a gente Consegue mexer em tudo Se quiser fazer Um ajuste mais fino Ele se movimentar Mais lentamente Enfim Vou mexer nisso aqui agora E vamos lá Para o controle Deixa eu ver Aqui Acho que vai dar Para vocês enxergarem Eu mexendo E também O gimbal Mexendo junto Bom Tá lá Se a gente quiser Mexer aqui No tilt Tilt Para quem não sabe É o Inclinação Acho que eu já falei Isso no tilt Enfim Tá lá Se quiser mexer Lateral Isso aqui O pessoal chama De pan Sabe A gente tem Outras opções Aqui Para fazer Uma brincadeirinha Ali também Tem esse follow Aqui também Se a gente quiser Mexer As opções São Muitas Aqui a gente Aperta Para Ele voltar Para o ponto Inicial Provavelmente Rapaziada Eu nem use Aquele controle Que veio De brinde Entre aspas Que lógico Que deve Estar embutido No preço Mas eu acho Que só Com o joystick Do próprio Jimbal E com O smartphone Eu acho Que tá ok Achei muito bacana Mesmo Bom rapaziada Esse foi o unboxing Do Zincrane Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Em breve Disponibilizarei Também um vídeo Com reviewzinho Primeiras impressões Alguma coisa do tipo Com uns takezinhos Se você gostou Do vídeo Deixa um likezinho Compartilhe Qualquer dúvida Usem os comentários Abração Rapaziada Até os próximos vídeos E fui E gira 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 Aí meu amigo Meu robozinho Tchau 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 Tchau